Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. e Srs. Deputados. Regionalização. Matéria consagrada na Constituição da República Portuguesa, nos artigos 265 e 56, desde 1976, que continua por concretizar. É uma promessa de Abril não cumprida, que importa resolver. Ciclicamente o debate renasce e reassente-se, com argumentos sobre vantagens e desvantagens, mas fica por aí. É verdade que já se fez um referendo em novembro de 1998, que resultado foi uma vitória expressiva do não, mesmo que não tenha sido vinculativo por uma taxa de abstenção de 51,7%. Também é verdade que a função deste referendo foi acordado numa revisão constitucional em 97, entre outras alterações tornou esta matéria na única obrigatoriamente referendável. Mas sobre isto também muitas dúvidas se levantam. Por exemplo, há de saber o que é obrigatoriamente objeto de referendo. O Acórdão 532-98 do Tribunal Constitucional considerou irreferendável a criação das regiões administrativas e somente referendável o mapa da regionalização que lhe possa estar associado. E não se esgotam por aqui os obstáculos e constrangimentos legais. Na verdade, esta lei do referendo está truncada pela dupla obrigatoriedade de aprovação, o mapa das regiões e a região específica de residência em simultâneo. Isto quer dizer que se houver uma região que seja, que vote maioritariamente não, a criação da região específica inviabiliza todo o processo de concretização. Falta alguma, o conjunto fica paralisado. Não estamos a falar de hipótese meramente académica. Esta provável e efetiva situação está em oposição aos elementares princípios democráticos. Um determinado número de eleitores, com a expressão reduzida em termos nacionais, com toda a legitimidade da opção de voto, poderá inviabilizar a vontade fortemente maioritária da população nacional. É um atropelo democrático. Portanto, a Constituição, se por um lado abre e consagra a regionalização, a legislação fecha e obstaculiza o processo. A obstrução processual não pode ser impedimento de consagração de um direito e de uma promessa eternamente adiada. O Bloco de Esquerda manifesta-se totalmente a favor da regionalização e tem por intenção desencadear o processo com este projeto de resolução. No Parlamento, até agora temos ouvido o CDS a expor posição contrária e vemos o PS e o PSD com atitude de dúbia, numa espécie de ambivalência que têm sido responsável pelo entrave e adiamento do processo. Por exemplo, o PS não avançou no mandato anterior porque era preciso criar condições para efetivar neste mandato. Acabou de iniciar o mandato e, afinal, já é para o próximo. Aliás, o último Congresso da Associação Nacional de Municípios, em novembro, foi paradigmático destas posições de contraste. O discurso de abertura e encerramento, orquestradamente, delimitaram as barreiras da discussão. Pelo meio, ouvimos a grande maioria dos autarcas a defenderem entusiasticamente a regionalização. O Presidente da República abriu o Congresso para fazer saber que os portugueses ainda não estão preparados para votar esta questão tão complexa, utilizando o provérbio popular que não se deve meter o carro à frente dos bois. Interessante alusão de quem, em 1998, fez campanha pelo não e contribuiu decisivamente para o entrave referendário na revisão constitucional de 1997. O Primeiro-Ministro encerrou o Congresso, criando outra baliza, dizendo que o prioritário é avançar com a eleição dos Presidentes das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. Quanto se sabe agora, e pelos membros do Poder Local, uma eleição a partir dos eleitos, das Câmaras Municipais, Assembleias e Assembleias de Freguesia. Eleição indireta que, à semelhança das Juntas Metropolitanas, torna a presidência das 6CDRs numa luta partidária de somatório de partos. Mas também se pode perguntar, mas por que se apresenta esta eleição como resposta à regionalização? São órgãos com competências e intervenções distintas. Por outro lado, reafirmou que é preciso dar continuidade ao processo que o Governo chama de descentralização. Mas não é mais que um processo de municipalização, de mera delegação de competências com diplomas setoriais publicados a conta gotas e com uma total opacidade sobre o Fundo de Financiamento e com obrigatoriedade de aceitação até 2021. Esta municipalização não retira pertinência à regionalização. Antes de lhe dar força, porque mostra como inabitável, tais são as insuficiências que estão a ser reconhecidas. Mas centremos o debate e esta apresentação nos pontos positivos da regionalização que o Bloco defende. Porquê e para que regionalizar? Em primeiro lugar, esclarecer que o que está em causa não são regiões autónomas, à semelhança das Orçã Madeira. São regiões administrativas, definidas como autarquias locais, que assim estão consagradas na Constituição no artigo 236. Tem âmbito de intervenção regional, mas são autarquias locais na natureza jurídica ou constitucional. Admitindo que há legítimas dúvidas sobre as vantagens e desvantagens, fator ou não de quebra de coesão nacional, pode ou não resultar no agravamento das assimetrias, haver riscos da criação do domínio a partir das cidades centrais, é verdade que nenhum destes casos é uma situação ótima, muito menos única. A regionalização não é cura para todos os males, tem riscos e pode ter contrariedades. É uma forma democrática de descentralização e é nisso que ela deve assentar. O Bloco de Esquerda quer colocar o tema na agenda política e dar-lhe a relevância devida, sem pressas nem pressões, mas considerando que é tempo de fazer este debate sério e rigoroso, que tem sido propositadamente secundarizado. É tempo de fazer caminho. Não basta falar de coesão territorial. É preciso construir essa coesão com a organização administrativa que lhe dê sustentação. Portugal é um dos países mais centralistas da União Europeia e mesmo da OCDE. Falta poder intermédio de base regional. Passamos do central para o local, com escalas muito diferentes, sem uma visão subnacional nem supramunicipal. Estudos da OCDE verificam uma clara associação estatística entre desenvolvimento e descentralização, traduzida numa relação entre melhor desenvolvimento e exercício do poder regional. É preciso criar uma revitalização da economia regional e local com uma espécie de dinâmica de identidade. Até porque há uma desvitalização de muitos destes serviços desconcentrados do Estado e a perda destes serviços em tantos municípios. Neste século encerraram 6.500 serviços públicos. O grau de centralismo das decisões políticas e públicas acentuou-se com elevados custos de eficácia, de eficiência e de equidade. E com um perigoso sentimento de efetivo abandono. Mas o melhor exemplo para se falar na regionalização é a realidade da situação atual. A macrocefalia, a bicefalia, o despovoamento em alguns casos de certificação, sem aferir resultados nem prever consequências. As assimetrias regionais do nosso país, e um país tão pequeno, são tão grandes e com tanta desigualdade. Sem cair numa dicotomia simplista litoral-interior, até porque há muitos interiores e não há só um, nem o próprio litoral é todo igual, há nomeadamente hiatos populacionais em muitas áreas. Há uma linha divisória, por assim dizer, que provoca estas assimetrias. Não significado com isso que haja esta simplicidade do tratamento meramente, diria, apelativo de cada uma das partes. Há um problema grave com o interior, mas há também um problema grave com as áreas metropolitanas, com uma superpovoação a que estas áreas têm trazido, têm acarretado, como uma forma de concentração operacional, que se tornou numa desinconia de escala e de concentração. E há um outro argumento muito importante para equacionar e que nos parece fundamental ter-se atenção. É que esta regionalização pode ser a oportunidade, diria, singular, quase única, de implementar, a partir dos territórios, um programa de transição energética e agroflorestal, e infraestrutural, de mobilidade, assente na ferrovia e no transporte coletivo, numa contribuição de todos para aquilo que nós hoje percebemos ser uma ineptabilidade, que é a descarbonização e a mudança de paradigma. Na verdade, para além de todos estes aspectos, há um outro que importa também referir, que é na cena da digitalização da sociedade propalada, nomeadamente pelo Governo, é fundamental criar administrações regionais modernas e eficientes, muito capazes de assegurar a democraticidade do desempenho e a eleição dos cargos e a transparência em todo o processo executivo. É evidente que também teremos que falar numa aproximação entre eleitos e eleitores, como formas de intervenção mais participativas, caminhando para aquilo que é um desejo desde sempre, o de uma democracia participativa. A intenção do Bloco de Esquerda é tratar a questão de forma fundamentada e convincente, e levar o debate com total abertura e envolvência. Há uma visão regional e até local, mas tem que estar incedida no enquadramento e numa visão nacional, de complementaridade e nunca de rivalidade ou confronto entre regiões, e muito menos entre perspectivas e momentos singulares, porque estamos a falar do mesmo país com os mesmos objectivos coletivos. Não se trata de perda de coesão nacional, trata-se sim de criar condições para uma maior coesão territorial com equilíbrio nacional. A nossa intenção é criar condições para fazer um debate sério e elevado, que coloque as questões no ponto daquilo que é discutível. Por isso, este projeto de resolução que aqui apresentamos e que titulamos de preparar os procedimentos para a criação das regiões administrativas, tem dois pontos muito genéricos nos quais assenta o princípio que queremos apresentar. Desencadear um processo de debate público alargado para a instituição das regiões administrativas em Portugal, a concluir até final de 2020. Sempre calendarizando, preparar a aprovação no primeiro semestre de 2021 do enquadramento legal para a criação das regiões administrativas. Srs. e Srs. Deputados, para terminar, é isto que nós temos para apresentar. Vamos ao debate, vamos consolidar argumentos para coletivamente criar uma proposta que seja capaz, por um lado, desbloquear os constrangimentos e, por outro lado, responder àquilo que é o grande desafio da regionalização. Muito obrigado. Obrigado.